Entregue tudo a Deus e confie. Em meio às incertezas e desafios da vida, saiba que Ele está sempre presente, pronto para acolher suas preocupações e guiar seus passos. Quando você entrega suas dificuldades a Deus, você reconhece que Ele tem o poder de transformar qualquer situação. Ele conhece cada detalhe da sua vida e sabe o que é melhor para você. Deus é a rocha em que você pode se apoiar. Ele é a fortaleza que lhe dá força e coragem para enfrentar os desafios. Quando você confia nele, não precisa temer, pois Ele cuidará de você e abrirá caminhos onde não há saída aparente. Acredite que tudo tem um propósito maior. Cada obstáculo, cada lágrima derramada, cada luta travada possui um significado em sua jornada. Deus está moldando você, fortalecendo seu caráter e preparando-o para algo extraordinário. Por isso, hoje, entregue tudo a Deus. Entregue seus medos, suas preocupações, seus sonhos e anseios. Confie nele e permita que Ele guie seus passos. Ele é o seu refúgio seguro, aquele que cuida de você em todos os momentos.